Fri aí, major E é a primeira vez na história deste canal Que eu faço um vídeo pra dizer que não tem vídeo E tá gelado aqui em Columbus O raio E eu tô fazendo isso aqui por vocês Tô nem dizendo o vídeo Tô dizendo tirar a blusa E se não é os comentários do vídeo é só isso O índice de blusa? Não é o índice Sequestraram ele Então já vai clicando em gostei aí Tá bom? Enquanto eu passo meu protetor landiano Não racha o urbês Irônico demais Isso aí É lá no FIALU Só racha o chão Mas não racha o urbês Fala um A maior assim Ah, já rasga aqui Vem bater o... Vira o coringa Aí tem que andar com esta merda Toda hora passando na boca Parece todo tempo que eu comi um frango Até ficar igual das meninas que vão pra escola Puta merda Olha o tamanho do negócio Meu Deus, dá pra amarrar com vocês cabelos Aí afrouxou Meu Deus, quantas voltas eu vou dar? Jesus Aí a última não passa todos os cabelos que precisa passar Oi E aí galera que assiste meu canal Tudo bom com vocês? Agora eu fico passando mais um vídeo Bom, eu estou aqui pra explicar porque que nunca tem vídeo É o seguinte Deixa eu situar a vida do Whindersson Nunes pra vocês De uns tempos pra cá eu tenho ficado bem famoso, não é verdade? Tudo que acontece na minha carreira assim, na minha vida Quando você vê um show no Netflix Quando você vê um filme no cinema Quando... Parece que é uma coisa assim meio aleatória que acontece ou esporádica Mas não é É um trabalho muito bem pensado e muito bem feito pra poder acontecer e chegar pra você O Whindersson de uma outra forma, né? Como por exemplo no Netflix Você entra no Netflix e digita o meu nome e tem um show meu lá Foi mal, se tiver criança assistindo, não faz isso Tem que dizer, né? Porque senão... Aí você não pode falar um puto que para em um buceta A criança andando, vai lá na cozinha, a mãe tá parada e fala BUCETA! Mas quem foi que disse? Aí aponta O Whindersson Nunes que ensinou Porque tá com tablet na cara da criança Joga umas facas ali no chão pra ele brincar com as facas também Perto de uma tomada Mas foi o Whindersson Nunes que falou Então se tiver criança, não repete isso, tá criança? Mas quando tem um produto assim, é todo um trabalho Por exemplo, eu tenho que ir lá Só qualquer pessoa com uma pastinha embaixo e por favor É porque eu acredito muito no meu potencial E tem que convencer, tem que fazer bem feito e tem que ter tudo Tudo isso aí demanda a unidade e medida mais importante que tem agora na minha vida Que é o TEMPO! Ah então Whindersson, quer dizer que o YouTube não tá no meio desse tempo aí Então aqui é uma merda, você não... Não é É porque durante um tempinho você se dedica mais a alguma outra coisa Só pra poder fazer aquele negócio ali que você quer fazer ali Depois você se dedica outro tempo a outra coisa, entendeu? E nesse momento, agora, hoje Que horas são o relógio? Puta que pariu Minha avó apertava e o Silvio Santo falava a hora São quatro e quarenta e seis da manhã Quer dizer, não importa nem a hora que... Que que eu tô falando? Não importa a hora, eu posso falar qualquer hora que for Porque... São vinte e nove horas agora Aqui em Columbus, Ohio É assim a hora que Fiz show hoje em Columbus, Ohio Muito obrigado a todos os brasileiros que foram assistir Thank you very much Né? Hangulosas Hoje no caso, no dia que esse vídeo tá sendo postado Eu acho que deve estar acontecendo nesse momento O show de Chicago Aí sete de março agora que vem Agora sábado tem Newark, Nova Jersey Dia oito, Tarrytown Doze, Filadélfia Treze, Medford, Massachusetts Quatorze, Foxwoods Dezesseis, Washington Dezoito, Nova Leandro Dezenove, Fort Lauderdale Vinte, Orlando Vinte e um, Atlanta Vinte e dois, Tampa Pra encerrar e fechar com a Tampa Tudo isso por quê? Porque eu estou em turnê pelos Estados Unidos Pra quê, Wintz? Porque onde tem um brasileiro? Eu tô, eu vou Wintz, manda Wintz, rec Wintz, vai Todo lugar que eu chego as pessoas dizem Meu Deus, cara, que massa que você vem Ninguém vem aqui Resolveu pingar aqui o chuveiro E cai em cima da torneira de ferro Entendeu? Da banheira No tempo, viu? É o modo que eu tenho, né? De me divertir nessa minha vida muito louca De ganhar muito dinheiro Quando eu vou gastar o dinheiro Pô, bora, bora, bora Peraí, entra dentro do carro Tempo que isso, não vai se atrasar Digo atrasar pra quê? Pro almoço Tem que ir pro almoço Não, não dá tempo de sair na hora certa Que almoço? Como é que eu vou atrasar o almoço? Eu vou o quê? Eu vou fazer o almoço? Mas eu acho que é essa, cara A minha missão Onde estarás um brasileiro? Estarás eu também E é justamente por essa falta de tempo Que talvez no próximo ano A gente não tenha mais shows rodando aí Pelo mundo Pelo Brasil também Porque realmente por conta disso Não tem condição Não dá, meu amigo Eu tô gravando dentro do banheiro Porque eu comecei a gravar ali fora Batei na porta do quarto Porque eu tava falando alto E aqui nos Estados Unidos É sim, meu amigo Você passou do limite Agora cadê a perpétua? Aí eu tô aqui gravando Dentro de um banheiro Que não tem eco Que eu não entendi isso também Parabéns Estados Unidos Eu não sou de pagar pau não Mas O banheiro que você fala E não sai Não faz diferença Bacana Que também é o único lugar Que fica legal Que é o único lugar Que tem uma luz bacana Que eu acho que botaram aqui Por causa de maquiagem Não sei Botaram uma luz legal aqui E aí tem dois papelzinhos De decoração aqui Bichinho Eu usei de um e de outro Pra ficar, né Ornar, né Começou a ficar afim de mais um rolo Aí tô fazendo turnê Pelos Estados Unidos Com o diabo deste vírus aí Que tá botando no meio Do mundo todinho Eu tô me banhando De álcool gel Que é uma situação Que não é pra ter pânico Mas você não tem como não ter pânico, né É um pânico que se instala É um pânico que ele vem Do nada Um paniquinho Porque tá tudo bem Tá tranquilo Não, não, não Já tá contendo Já tá revertendo Vai, olha Morreu dois ali Mas pensa que não BBB E aí quem tóxico hoje Aí o Twitter Pufo, coronavírus Sei que gente, meu Deus Meme, meme, meme Vai, trabalha aquela coisa Engrenagem Aí daqui a pouco, BBB Daniel perde 100 mil estalecas Porque existiu Sei lá também Não sei nem quem fazer piada de BBB mais Que toda semana Vocês escolhem um pra gostar E depois a desgosta agora daquele Aí gosta de novo Não, agora eu tô gostando Tô gostando agora Ali ó Eu amava Agora Nojo Depois já gosta daqui de novo Não gosta aqui Aquela coisa Aí não sei o que Bufo, morreu um Ali ó Não sei aonde, coronavírus Matou Paniquinho, tum, bate de novo Tu fica, meu Deus do céu Aí vai pro Twitter Aí lê Aí fica, meu Deus do céu Jesus amado Não acredito que o Daniel Esqueceu o microfone de novo Fica puto com o Daniel Que esqueceu o microfone de novo Mas eu não me estresse com o BBB, meu amor Que eu não assisto Aí eu tô fazendo a turnê nos Estados Unidos Meu amigo Não tem noção não Eu dou tchau pra pessoa de longe A pessoa vira as costas Eu... Gelzinho na mão, olha Todo tempo Como é que tá, beleza? Bacana Chegar no Brasil Dei meu dedo pra um bebo chupar E bebeda É da hora que eu acordo Da hora que eu vou a dormir Eu vou dizer pra vocês Tudo isso que eu falei no vídeo Não é o motivo de não ter vídeo O motivo de não ter vídeo É porque eu sou perfeccionista Apesar de ser assim, jogado Que chega E dá o play Grava Quando eu venho fazer um vídeo aqui Eu gosto que seja todo artesanalzinho Sabe? Eu gosto de ter um assunto que tem futuro Vai até o fim Tem um negócio bacana Os próprios títulos do vídeo Eu não faço clickbait Pra você clicar E chega lá e não é Minha mãe escorregou Levou a queda Bateu a cabeça E a foto da mãe assim ó Na thumb E você clica e não é Os meus você clica e é O próprio Rick Pop também Você clica no vídeo Chega lá Tal assunto que é mesmo E todo mundo faz Por que eu não faço né? Vou botar o título desse vídeo Vou botar Peguei coronavírus nos Estados Unidos? Eles fazem uma pergunta né? Aí vou botar uma thumb assim ó Com a cara verde assim ó Eu vou botar o título assim Vou botar porque todo dia também Inventa notícia falsa com o meu nome Eu mesmo que é dito Quando não sou eu que é dito Eu mando pro amigo meu que é dito igual a mim Aí ele manda pra mim Eu ainda corrijo Mando pra ele de novo Aí corrijo Aí manda pra mim Aí manda e assim vai Vai até ficar Do jeito que eu dou o play Eu assisto E faço assim ó É legal É bacana É legal Aí eu olho pra quem tá comigo e falo Legal né? Bacaninha Engraçadinha né? Divertidinha assim legal Aí eu posto aí eu gosto Fico feliz Eu gosto assim Me sinto muito bem assim Quando vocês vêem qualquer coisa minha Que você fala assim Ih não tá aparecendo muito isso É porque não fui eu que fiz E a espera vai ser gratificada Porque tá vindo aí uma paródia do Largados e Pelados Aquele programa de Discovery Channel Que eles jogam as pessoas nu no lugar E deixa lá com fome e sede E vão embora Só busca no dia Espero que vocês gostem E cliquem em gostei Assim como vocês clicaram nesse tá? Se não clicou Lembrando Clique agora Você brasileiro, angolano, moçambicano, caboverdiano Chame seu amigo brasileiro Avise o seu amigo brasileiro Que mora em alguma dessas cidades que eu falei Nos Estados Unidos Vamos pro show Compre um ingressinho Manda uma mensagem pra esse amigo E aí vamos mesmo? Ele vai dizer Pra onde? Show do Intu Sabia não? Sabia não Ora meu irmão Só tem dois ingressos O meu e o teu brother Muito legal É muito engraçado Não é porque eu sou É porque o clima lá É muito bacana É uma energia assim Que se você tá precisando Dar uma animada Vai no meu show Porque tá muito legal É muito divertido E o dólar tá muito alto O seu ingresso é um abraço-tempo Mas brincadeiras à parte É um show que eu gosto muito Esse é o show que eu mais gosto de fazer Tá? Esse também vai pro Netflix Tá? Não é o mesmo que tá lá Até porque não tem como Botar dois do mesmo Como vocês sabem Meu show é uma coisa que fala sobre a minha vida Então nesse show consequentemente Eu tô falando sobre depressão Viagens Poxa safari na África Interior do Piauí É tanta coisa Se você quiser ir Tá feito o convite Tamo junto Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Desculpa a demora em ter falado demais E muita coisa E muita besteira E muita enrola pra dizer que Não tem vídeo Porque eu sou perfeccionista Com essas coisinhas que eu gosto de fazer aqui Mas é isso Tamo junto Um beijão Fica com Deus Vou terminar essa turnê dos Estados Unidos inteira Volto pro Brasil Gravo filme Toma fila da puta Obrigado tamo junto Um beijo carinhoso É nóis Valeu